Cabra Safado Cabra Safado, Cabra Safado, Cuidado que ela tem dono Cabra Safado, Cabra Safado, Cabra Safado, Cuidado no jeito dela Cabra Safado, Cabra Safado, Cabra Safado, Cuidado não se enchire Cabra Safado, Cabra Safado, Cabra Safado Cuidado neste salão Cabra safado Cabra safado Cabra safado Comigo tem que ser bom Cabra safado Cabra safado Cabra safado Aqui neste forrozão Cabra safado Cabra safado Cabra safado Até mais seu dia Cabra safado Cabra safado Cabra safado Com José de Alencar Cabra safado Cabra safado Cabra safado Cabra safado Cabra safado Cabra safado Cabra fiscal